Real Madrid e Betis. Não vai ter jeito, já vai ter gol. Toma. Lá na frente, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Cara, o Brasil vai ser campeão do mundo, irmão. Júnior, a fase é maravilhosa. Golaço, golaço, golaço do Malfadeza. Eu tô te falando. Puta que carilho, cara. O som legal. Se der impedimento, é bandido periculoso.